Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 15 piores jogos do Mario É de um canal que eu não conheço, mas ouvi aqui um comentário que vocês pediram para um caramba esse vídeo E é do canal Nintendo Fan Cara, a Nintendo não foi um dos consoles que eu já falei pra vocês que eu joguei muitos jogos, não foi Mas eu já cheguei a zerar o Super Mario 3, se eu não tô enganado Mas de resto, cara, eu não lembro se eu joguei mais algum jogo do Mario, tá ligado? Ou outros jogos, no caso da Nintendo De qualquer forma, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, vocês virem minhas reações O vídeo era meio longo, então eu não vou falar por muito tempo, tá bom? Pra ver o que esse cara estará falando aqui a respeito dos 15 piores jogos do Mario, tá ligado? Como eu falei, eu só conheço basicamente um, que foi o único que eu zerei Então eu vi os outros junto com vocês, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Hata essa poderosa Black Shark que está ali em cima Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, uau Alexandre Mariana Nintendo fã Vamos lá Quais são os piores 15 jogos? Mario é possivelmente a franquia de games mais famosa e bem sucedida de todos os tempos É vero Não dá para negar a quantidade enorme de jogos excelentes do encanador bigodudo Que marcaram geração atrás de geração Mas só que com mais de 300 jogos já lançados É inevitável que alguns deles simplesmente não saiam com a mesma qualidade esperada E é exatamente disso que iremos falar hoje no meu top 15 piores jogos do Mario Porém, simplesmente seguir o boca a boca é fácil demais Eu não iria fazer uma lista falando os jogos mais citados como os piores do Mario E passar como se fosse a minha opinião É claro, assim como todas as minhas outras listas Apenas jogos que eu joguei entrarão nesse top 15 Afinal de contas, eu tenho que honrar essa tradição do canal Mas não se preocupe Eu fui atrás de alguns dos jogos que as pessoas mais consideram como os piores da série E joguei um por um Foi um processo demorado, chato e surpreendentemente trabalhoso Mas completamente necessário pra tornar a lista legítima Alguns deles eu já havia jogado Outros eu tive que correr atrás pra jogar Mas o que realmente importa é que eu de fato joguei cada jogo classificado nessa lista E pude tirar minhas próprias conclusões sobre eles Então eu vou logo dedicando esse vídeo em memória do Emo Paradise Se não fosse por esse site maravilhoso Eu não teria jogado praticamente nenhum dos jogos acima do décimo colocado E essa lista seria bem diferente Descanse em paz, velho amigo Vamos sentir a sua falta Antes de começar a lista eu vou logo avisando que essa é apenas a minha opinião São apenas os jogos do Mario que eu considero os piores ou mais fracos Na verdade, os jogos em décimo quinto a nono lugar nem são tão ruins São mais jogos decepcionantes mesmo Aqueles jogos que pra mim não são bons o suficiente pra ganhar uma nota maior que seis ou seis e meio Já os que estão em oitavo lugar em diante É, esses são aqueles jogos Então, se você gosta de algum dos jogos apresentados na lista, não se sinta mal Afinal, além de ser apenas a minha opinião e nada mais Esses são os piores jogos do Mario E não os piores jogos já feitos na história de todos os tempos Na verdade, eu nem classificaria nenhum jogo dessa lista como um dos piores de todos os tempos Existe coisa bem pior por aí, pode acreditar Esses são apenas os jogos do Mario que eu menos gostei Agora, sem mais delongas, vamos começar a lista Vamos lá, manda pra nós Tá Mario e Sonic foram grandes rivais na década de 90 Graças à grande concorrência da Nintendo com a Sega Naquela época, ninguém poderia imaginar que haveriam crossovers com esses dois personagens no futuro Mas o que ninguém esperava mesmo É que o primeiro jogo em que a turma do Mario encontraria a turma do Sonic cara a cara Seria em um jogo das Olimpíadas Eu não tenho absolutamente nada contra a série Mario e Sonic De verdade, a aceitação desses jogos é meio dividida E os jogos são compilações de minigames até que bem decentes Mas o primeiro jogo, Mario and Sonic at the Olympic Games Lançado pra celebrar as Olimpíadas de 2008 em Pequim É simplesmente o mais fraco de todos Eu não cheguei a jogar muito a versão de DS Mas a versão de Wii é tão sem graça que eu tinha que colocar lá na lista Os minigames são simples demais O gráfico é bem básico até mesmo pro Wii E o jogo ao todo não diverte muito Sem contar que tirando os personagens, o jogo não tem muito a ver com Mario ou com Sonic Tem até alguns Dream Events que tentam dar uma animada nas coisas Mas até eles não são muito inspirados Mas eu acho que a parte mais chata do jogo é como ele exagera nos controles de movimento Fica bem cansativo e no final das contas o jogo não oferece muito pra você ficar voltando pra ele As continuações fizeram um excelente trabalho em levar a série em uma direção mais positiva Incluindo até mesmo mais elementos do Mario e do Sonic Mas independente do que você ache do resto da série O primeiro jogo simplesmente não tem o mesmo nível de capricho que os jogos posteriores tiveram Ele parece mais uma coletânea de minigames genéricos Que exaustam o jogador com seu conteúdo repetitivo e acesso de controles de movimento Algumas pessoas podem até não considerar a série Mario e Sonic lá essas coisas E talvez realmente não seja Mas até quem gosta desses jogos admite que o primeiro jogo é simplesmente bem fraco Meu pai do céu Então os caras fizeram um jogo baseado em Olimpíadas É sério mano E botaram os personagens achando que ia dar bom Caralho 14 agora Vamos lá Acho que todos nós podemos concordar que o Mario Party 9 Foi o momento em que a série Mario Party foi completamente por água abaixo Sim, eu sei que o Mario Party 10 é pior ainda Mas como eu nunca joguei ele e nem os jogos de 3DS Eu estou colocando o 9 na lista mesmo Afinal foi ele que começou essa bagunça Mario Party 9 simplesmente jogou fora tudo o que as pessoas adoram sobre Mario Party E decidiu inventar suas próprias regras Que infelizmente não são muito boas Nada mais de competir com seus amigos em tabuleiros criativos Roubando moedas e estrelas dos outros jogadores para sair vitorioso no final Não, não Agora todos os jogadores se movem ao mesmo tempo em um veículo Coletando mini estrelas nos tabuleiros mais genéricos e monótonos possíveis Os minigames nem acontecem mais no final de cada rodada Você tem que ativar eles caindo em espaços especiais ou em outras circunstâncias É como se eles tivessem feito de tudo para tornar o jogo mais chato e simples que eles conseguissem O jogo acabou virando um Mario Party água com açúcar Sem toda aquela competição e rivalidade entre amigos que os jogos anteriores proporcionavam Na verdade, isso nem ao menos é Mario Party Mario Party é, acima de tudo, um jogo de tabuleiro E jogos de tabuleiro são reconhecidos pelas suas regras Claro, podem existir versões com algumas alterações nas regras Tanto que todo Mario Party tem as suas diferenças Mas mudar as regras completamente? Aí deixa de ser o mesmo jogo Ah, mas o jogo ainda tem personagens do Mario e minigames, você diz Certo, isso seria a mesma coisa que dizer que Monopoly e O Jogo da Vida são os mesmos jogos Só porque ambos possuem dinheiro de mentira Fortune Street também é um jogo de tabuleiro com personagens do Mario E você não vê ninguém chamando ele de Mario Party por causa disso Inclusive, é um ótimo jogo por sinal Mas isso é o de menos O problema é que o jogo realmente é bem entediante Algumas pessoas até podem gostar de um jogo mais light Mas pra mim, o gameplay frenético dos Mario Party originais sempre será o melhor Muita gente fala mal do Mario Party Advance por ser completamente diferente Mas veja só, nós estamos falando de um jogo focado no single player pro Game Boy Advance Eles não tinham muito com o que trabalhar aí Já o Mario Party 9 e todos os outros Mario Partys da Ndcube que vieram em seguida Não tem desculpa Mario Party 10 principalmente Eu não o joguei, mas pelo que eu vi, ele ainda é pior que o Mario Party 9 e tem menos conteúdo Vamos torcer que o Super Mario Party realmente traga a série de volta às origens como prometido Claro, ele ainda tem a Ndcube por trás das cortinas Mas eu acho que nós podemos dar uma chance a ele Mas se vocês quiserem saber a verdade Pra ser completamente honesto, apesar de tudo Tem sim uma coisa que eu adoro no Mario Party 9 O Castle Clear Out Eu poderia jogar isso à tarde Cara, esse daí já não é o meu estilo de jogo, tá ligado? É um estilo de jogo que eu, tipo, não compraria e nem baixaria pra jogar Porque eu particularmente já acho esse estilo sem graça, tá ligado? Minha opinião, tá bom, meu gosto Mas aí vocês colocam nos comentários Ah, esse daí eu gostei, tá, Alexandre? Não sei o que, vocês me falem Mas eu particularmente já não acho graça nesse tipo de jogo assim, não Número 13, vamos lá As pessoas costumam falar mal da série New Super Mario Brothers recentemente Apesar de ter sido um grande sucesso no início Ficou bem clara a fadiga do público com esses jogos por conta deles serem muito parecidos Aposto que todos nós ainda queremos jogos novos 2D do Mario Mas nós queremos que eles tragam novidades e diferenças Do mesmo jeito que o Super Mario World é diferente do Super Mario Brothers 3 Talvez se nós tivéssemos apenas um ou dois jogos ao invés de quatro As pessoas não se importariam muito Mas mesmo reusando a engine e assets gráficos e musicais A série New Super Mario Brothers ainda é muito boa se você isolar os jogos um dos outros Até o New Super Mario Brothers 2 é um bom jogo Mesmo sendo extremamente fácil e reusando tantas coisas do New Super Mario Brothers Wii Eu não daria uma nota tão alta pra ele hoje em dia, mas ele certamente não é ruim Dizem que os New Super Mario Brothers até afetaram alguns spin-offs e outros jogos Mas pra mim, a pior coisa a sair da série New nem ao menos é um jogo do Mario Eu sei, eu sei No meu top 15 jogos do Mario eu disse que eu não ia botar o Yoshi's Island na lista por ser um jogo do Yoshi Mesmo ele sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Mas veja bem, isso foi naquela lista As regras dela não necessariamente se aplicam nessa daqui E o Yoshi's New Island é uma enorme decepção que não só fracassou ao tentar atingir o legado do Yoshi's Island original Mas em algumas partes até parece desrespeitá-lo Fale o que quiser do Yoshi's Island DS Ele com certeza não é uma continuação muito digna Mas ele pelo menos tentou e é um jogo decente e até mesmo bom em algumas partes Já o New Island, ele só tenta replicar o Yoshi's Island original pedaço por pedaço e falha em todos os aspectos Eu já fiz uma análise dele, então eu não vou elaborar muito aqui Mas rejogando o jogo pra esse vídeo eu não pude deixar de notar que ele é tão medíocre quanto eu me lembrava O Yoshi não controla tão bem quanto nos outros jogos da série Ele demora muito pra atacar os ovos e o Flutter Jump é pesado e mais atrapalha do que ajuda O level design é genérico, os power-ups novos são sem graça e mal utilizados, os chefes são fraquíssimos e a história do jogo é completamente sem sentido Eu sei que a história do Yoshi's Island não é seu ponto forte e que ela não faz muito sentido também Mas quem jogou o New Island até o final sabe exatamente do que eu tô falando O jogo quer ser o Yoshi's Island, mas ele não entende bem o que fazia o jogo tão bom e apenas o copia porcamente Isso sem contar nos gráficos feios e na trilha sonora ruim Metade das músicas são chatas e repetitivas e a outra metade é só ruim mesmo Tipo, ruim no nível A Arzest simplesmente não conseguiu dessa vez Não é à toa que muitos consideram o Yoshi's Woolly World, feito pela Good Phil, como a melhor continuação do Yoshi's Island E olha que ele nem tem o Baby Mario ou a Island no título Eu não me importo nem um pouco se a Good Phil simplesmente virasse a nova empresa responsável por fazer jogos do Yoshi E o Yoshi's Crafted World parece bem promissor Cara, eu nem sabia que tinha um jogo nessa sequência de Super Mario pra o Yoshi apenas, tá ligado? Isso aí pra mim é novidade Mas agora, essa trilha sonora de cocô é realmente mesmo Eu acho que meu filho emite sons melhores Quando peida Tá, poxa, meu irmão Olha lá, número 12, hein? Vamos lá Mario Pinball Land Conhecido como Super Mario Ball na Europa e Japão Super Mario Bros, Super Mario Ball, hein? Boa piada Mario Pinball Land de Game Boy Advance é um caso estranho Eu não achei o jogo em muitas listas de piores jogos do Mario, mesmo nunca tendo visto uma review positiva dele E não é por menos, ele parece um jogo de pinball bem competente à primeira vista Sem contar que ele é muito, mas muito bonito pra um jogo de GBA E ele tem um conceito genial Misturar o gameplay do Super Mario 64 em um jogo de pinball Onde você coleta estrelas ao completar certos objetivos nas mesas O jogo tem vários obstáculos, chefes e até mesmo uma loja onde você pode comprar upgrades e itens O seu design gráfico usa sprites pré-renderizados de uma maneira excelente e a música não é nada mal Ué Mas infelizmente, gráficos não fazem um jogo E apesar de ter tantas ideias boas, ele é extraordinariamente pior do que aparenta A história é bem simples Tem essa máquina aí que transforma as pessoas em bolas pra serem atiradas de um canhão Essa parece a invenção mais estúpida e perigosa que eu já vi em toda a minha vida Mas apesar de serem compactados em uma bola, os Toads saem vivos e perfeitamente normais depois E é claro, a Precisa Peach, ao invés de notar o quanto isso é idiota, tem a ideia genial de testar a máquina Mas aí dois Goombas viram o canhão e jogam ela pra dentro do castelo do Bowser O Mario entra na máquina, vira uma bola pra salvar a princesa e fim da história Mas deixa isso pra lá, é só um jogo de pimbo Ao invés dele ir normal, com os dois braços e pernas pra poder tentar lotar de uma forma melhor Ele vai se transformar em uma bola Agora eu vou explicar logo porque ele é ruim Como eu disse, o jogo é bem interessante Coletar estrelas a la Super Mario 64, derrotar chefes, etc O problema mesmo é o gameplay Apesar do conceito interessante, o gameplay estraga tudo A física do jogo é muito ruim Eu não me considero um mestre do pinball Mas qualquer um que jogar o jogo consegue notar que tem alguma coisa errada O Mario simplesmente não responde bem a maioria dos objetos do jogo É como dizem, um jogo de pinball só é tão bom quanto a sua mesa E as mesas do jogo não foram muito bem pensadas Na maioria das vezes você vai ficar dando voltas nas mesas sem conseguir avançar no jogo É realmente algo que só dá pra entender jogando Assistir gameplays do jogo fazem ele não parecer tão ruim Mas jogando fica bem aparente as falhas dele Os mesmos desenvolvedores desse jogo depois fizeram o Metroid Prime Pinball O que muitos dizem ser um jogo muito bom Mas o Mario Pinball Land realmente é um dos piores jogos de pinball que eu já joguei Ele simplesmente não é divertido E como já dizia o grande filósofo Reggie Fils-Amei Se não é divertido, por que desculpe? Honestamente, existem muitos outros jogos de pinball bem melhores por aí Inclusive em consoles da Nintendo A melhor coisa que esse jogo nos trouxe foi o seu comercial japonês com o Mario Rapper Que vocês provavelmente já devem ter visto antes em algum lugar É, é daqui que saiu esse famoso gif Acho que eu tenho que agradecer a existência do jogo por isso, pelo menos Vamos lá Talvez vocês se lembrem que no meu Top 15 jogos do Mario anos atrás Eu disse o seguinte na parte em que eu estava falando sobre o Paper Mario The Thousand Year Door Até o último, o Paper Mario Seeker Star do Nintendo 3DS Que é bem fraquinho comparado aos outros Ainda consegue ser um magnífico jogo com bastante exploração em si Bem, isso foi o que eu havia ouvido falar sobre o jogo na época Aí eu decidi zerar ele Podemos falar no quanto esse jogo é falho? Depois daquele Top 10, eu aprendi a dura lição de nunca botar uma opinião em um vídeo apenas por ouvir falar O arrependimento é verdadeiro Paper Mario Seeker Star foi anunciado como um retorno ao gameplay dos dois primeiros Paper Marios Mas o produto final é quase o contrário que qualquer jogo do Paper Mario tenta ser O jogo não tem pontos de experiência, tornando as batalhas completamente relevantes O próprio sistema de combate é horrível E a exploração do jogo é completamente mal elaborada Os seus puzzles são simplesmente estranhos e entediantes de se resolver E muitas vezes você se acha perdido e entediado Sem contar que o jogo nem tem uma história É só o Bowser sequestrando a Peach de novo Caramba, o Bowser, que é uma das melhores partes dos RPGs do Mario Nem ao menos fala nesse jogo O jogo nem tem personagens próprios também Todos eles são todos geméricos E a cast, que é possivelmente a pior parceira de todos os parceiros que o Mario já teve ao longo do jogo E pra adicionar sal à ferida, todos os lugares que você visita são derivados dos mundos do New Super Mario Bros. Wii Praticamente nada nesse jogo é original e reminiscente dos outros RPGs do Mario Alguns até chamariam esse jogo de New Super Mario Bros. RPG Isso é, se ele fosse um RPG Pois ele mal se classifica como um... É até possível fazer um bom RPG usando apenas elementos existentes da série principal do Mario O Mario & Luigi Paper Jam é a prova disso Mesmo sendo o mais fraco dos jogos Mario & Luigi Ele ainda é um bom RPG O problema do Sticker Star nem é ele ser diferente Super Paper Mario teve um gameplay completamente novo E ainda tem todo o charme e design elaborado dos dois primeiros jogos Sim, ele não é perfeito e tem algumas partes bem questionáveis Mas o jogo ainda é ótimo O problema do Sticker Star é que ele é basicamente um jogo sem alma Sem paixão e com uma estrutura de gameplay chata e cheia de problemas O Paper Mario Bros. Splash pode ter consertado alguns aspectos Como ter um mundo mais interessante pra se explorar E ter diálogos muito mais bem escritos e engraçados Mas tendo o mesmo sistema de combate do Sticker Star E todos os outros problemas como NPCs genéricos e puzzles mal elaborados Só mostra que mesmo melhorada, a fórmula do Sticker Star não funciona Se o Sticker Star não existisse, as pessoas iam tratar o Color Splash como uma praga Super Paper Mario mostra que gameplay diferente não é um problema Desde que ele seja bom e bem pensado E infelizmente, esse não é o caso do Sticker Star Mas a esse ponto, tudo que nós fãs queremos É um retorno à fórmula original dos dois primeiros Paper Marios Nem conhecer o primeiro Enfim Essa forma dele virar pra trás Quando o Mario Tennis Ultra Smash lançou, todo mundo achou que só podia ser uma piada A recepção negativa do jogo foi tão grande que eu, acompanhando de perto, nem ao menos comprei o jogo Mas eu cheguei a jogá-lo pra colocar ele na lista Sim, eu o joguei por cerca de 10 minutos em uma loja de games que tinha o jogo como demonstração Normalmente jogar 10 minutos de um jogo não seria o suficiente pra colocá-lo na lista Mas nesse caso, eu meio que joguei tudo o que o jogo oferece em 10 minutos Todos queriam a próxima evolução do Mario Tennis Mas tudo o que esse jogo tem é um campo Um mísero único campo básico, sem gimmick nenhuma Com algumas opções de variação de terreno Modos de jogo Temos tênis básico, misturado com alguns mega cogumelos Só pra dizer que o jogo tem alguma coisa além do tênis normal E um modo online extremamente limitado Se eu quisesse jogar tênis básico, eu jogaria o Sports Nintendo As pessoas jogam jogos de esporte do Mario exatamente por causa da jogabilidade diferenciada Campos criativos e modos de jogo fora do padrão Aqui não temos nada disso É inadmissível que os jogos de GameCube e Nintendo 64 Tenham mais variedade e conteúdo que esse jogo Esse é, sem dúvidas, o pior jogo de esportes do Mario já feito As pessoas dizem que o Mario Tennis de Virtual Boy é pior E sim, é verdade Mas vamos lembrar que aquele jogo foi feito antes do Mario Tennis 64 E por isso, não era de se esperar que ele tivesse alguma coisa além de tênis E apesar do Mario Tennis de Virtual Boy ser ainda mais básico Ele cumpre a sua função como demonstração inicial do Virtual Boy Mesmo podendo ser melhor Já esse jogo, ele não tem perdão A única coisa que salva ele é que o gameplay de tênis é divertido e funciona Na verdade, eu até fiquei em dúvida se eu colocava ele na frente do Paper Mario Stick Star Visto que eu acho o Stick Star um jogo extremamente pior Eu só botei ele na frente porque pelo menos o Stick Star tentou fazer alguma coisa Mesmo que tenha dado tudo errado Esse daqui é uma desculpa preguiçosa de um jogo de esportes do Mario Agora nós já temos o Mario Tennis Aces no Switch Que apesar de ainda estar faltando várias coisas para deixá-lo tão completo Quanto os Mario Tennis de Nintendo 64 e GameCube É um jogo com bastante variedade e mecânicas bem profundas e divertidas Já o Ultra Smash está mais para uma tech demo do que qualquer coisa Uma das tentativas mais vergonhosas da Nintendo para ganhar uma grana rápida Caraca, fizeram qualquer jogo só para lucrar em outras palavras Ah, o Virtual Boy Essa bagaça foi uma coisa muito louca que a Nintendo fez E o seu fracasso foi iminente Então eu acho que vocês já deviam estar esperando um jogo de Virtual Boy na lista E nesse caso, o jogo é o Mario Clash O único jogo do Mario lançado para o sistema além do Mario Tennis E o jogo nem é tão ruim Ele é meio que uma reimaginação do clássico Mario Brothers de arcade Só que com camadas separadas no cenário para aproveitar o efeito 3D do Virtual Boy O maior problema dele é que ele acaba ficando bem repetitivo e chato de se jogar O jogo tem 99 níveis Mas você pode escolher qualquer um dos primeiros 40 níveis para começar o jogo no menu Cada partida é bem curta Mas infelizmente o jogo é tão simples que não tem muito incentivo para chegar até o final Isso é, se você conseguir aguentar olhar para o visual preto e vermelho em 3D por um período estendido de tempo Ou então se a bateria não acaba antes, visto que o Virtual Boy consome pilhas rapidamente Eu não joguei o jogo no Virtual Boy, visto que eu não tenho um aparelho Então eu não posso dizer se jogando no console mesmo ele é pior Mas de qualquer forma, esse não era o jogo que ia vender Virtual Boys que a Nintendo imaginou O jogo entra na lista mais pelo fato dele cansar rápido o jogador e não oferecer muita coisa E além do mais era escolher entre esse ou o Mario's Tennis Mas eu decidi colocar o Mario Clash mesmo para não colocar dois jogos de tênis na lista A pior parte dele é ser para o Virtual Boy Se ele não fosse em preto e vermelho e te obrigasse a ficar com a cara colada em um aparelho que dá dor de cabeça Talvez ele até poderia se salvar Mas para 1995 ele realmente poderia oferecer muito mais A falta de modos extras ou multiplayer deixam esse jogo bem vazio Mesmo que o Virtual Boy nunca acabasse tendo suporte a multiplayer de qualquer maneira Ah, agora as coisas realmente começam a ficar interessantes Para não dizer piores Esse é o primeiro de muitos jogos nesse top 15 que foram oficialmente licenciados pela Nintendo Mas não tiveram praticamente nenhum envolvimento dela no projeto Desenvolvido pela Pressage Software e lançado em 1995 para DOS, Windows e Mac Mario's Game Gallery é uma compilação de 5 excitantes jogos Afinal, quem nunca sonhou em desafiar o próprio Mario em partidas de damas? Dominó, Gamão, Yadzi e até mesmo... Go Fish O jogo até que é relativamente bem feito e todos os 5 jogos funcionam muito bem Mas o jogo inteiro é só isso Não existe nenhum nível de customização ou escolha de dificuldade Você apenas escolhe um jogo e joga ele quantas vezes te der na telha E o pior de tudo é que o Mario trapaceia E muito Você nem pode desafiar um amigo de verdade Você sempre joga contra o computador E ele sabe tudo o que você planeja fazer Acredite, você irá perder mais da metade das partidas que jogar E isso deixa o jogo extremamente frustrante e injusto Além do aí trapaceiro do Mario e de não proporcionar praticamente nenhuma variedade Além dos 5 mesmos jogos básicos O jogo não tem música durante as partidas O que deixa o jogo todo ainda mais entediante e sem graça Mas ei, olha só Em compensação, o jogo tem vozes O Mario conversa constantemente com você durante as partidas O que pode até ajudar na imersão do jogo Mas depois de um tempo fica chato ouvir as mesmas falas se repetindo toda hora Na verdade, esse é o primeiro jogo em que o Charles Martini fez a voz do Mario Tá bom que ele já trabalhava fazendo a voz dele em eventos pra Nintendo desde 1993 Mas dentro de um jogo, esse foi o primeiro Um ano inteiro antes do Super Mario 64 lançar E ele fez um bom trabalho Apesar das falas que deram pra ele dizer serem no mínimo toscas Ah, é claro E também tem a voz do garoto no jogo de Go Fish Seja lá quem fez a voz desse garoto Ele com certeza deve ter ganho vários prêmios por essa incrível performance As versões de Windows e Mac possuem uma resolução maior O que permite ao jogo gráficos mais detalhados E isso fica bem aparente em objetos como os desenhos nas cartas do Go Fish Além disso, o jogo depois foi relançado em 1996 e em 1997 com outro nome Mario's Fundamentals Porque são jogos fundamentais e teoricamente são divertidos Tirando o nome diferente, o jogo é exatamente 100% igual à versão anterior Mario's Game Gallery, ou Mario's Fundamentals se preferir É um jogo entediante e não proporciona quase nada ao jogador pra voltar e jogá-lo mais uma vez Imagino Ai, ai, coisa chata Só de não ter um somzinho ambiente Já deixa sem gração mesmo Nossa Cruzes Ai Sempre que as pessoas começam a falar sobre o Mario Tits Typing Elas vão logo comentando sobre como a música é horrível e dolorosa de se ouvir Estragando a maravilhosa trilha sonora do Super Mario World Mas o que muita gente esquece é que, assim como muitos jogos de DOS Basta ativar o driver de som, como o Sound Blaster Para ouvir como a trilha sonora do jogo realmente é E ela é... Apenas alguns arranjos do Super Mario World sem nada de especial Mas afinal, o que é o Mario Tits Typing? Desenvolvido pela Interplay para o DOS e lançado em 1992 Mario Tits Typing é basicamente um jogo Para praticar suas habilidades em digitar no teclado do seu PC Pode parecer absurdo para algumas pessoas Mas houve uma época em que as crianças não saiam do útero já conectadas com a internet E que os computadores ainda estavam começando a se tornar um objeto comum na casa das pessoas O jogo não ensina diretamente a digitar, como o nome sugere Visto que não há muito mistério em simplesmente apertar a tecla que aparece na tela Mas o foco inteiro dele é exatamente melhorar a sua digitação por meio de quatro fases Ou aulas, como o jogo chama, diferentes Desde simplesmente apertar as teclas, até escrever palavras, frases e eventualmente textos completos E você pode até customizar o tempo e dificuldade de cada uma das lições Ele até que faz bem o que oferece E apesar de claramente ser um produto de sua época Isso não muda o fato dele ser chato e usar o Mario apenas como um meio de fazer os pais ou escolas comprarem o jogo Por exemplo, nas lições mais avançadas Ao invés de digitar frases ou textos sobre Mario ou algo relacionado Você digita textos sobre fatos históricos ou coisas como mitologia grega Ok, coisas que podem não ser muito interessantes para crianças esperando um jogo do Mario Mas até que tem o seu valor educacional Porém, algumas escolhas de textos são estranhas Como, por exemplo, fazer o jogador, que provavelmente é uma criança Digitar sobre a guerra da independência dos Estados Unidos E como várias pessoas morreram bombardeadas nela É... meio pesado E o jogo tem uma apresentação que vale a pena comentar Tem a trilha sonora, que como eu disse, é basicamente composta por arranjos relativamente fiéis das músicas do Super Mario World Mas os gráficos... Logo na tela título você vê que tem alguma coisa errada O Mario até que está ok E os usuários do MFGG com certeza reconhecerão esse gráfico na hora Mas esse desenho do Luigi, da princesa e do Toad foram traçados diretamente por cima do artwork do Super Mario Bros. 3 Meu pai... Só que eles estão muito estranhos A princesa está com cabelo de espaguete e uma cara de retardada E o Toad está com olhos completamente redondos e, por algum motivo, com narinas Já nos menus, nós temos uma arte meio competente do Mario e... Bem-vindo ao Mario ensinar o typing Ele fala... Ooooooo... Mano... Pelo seu dublador oficial, Charles Martinay Vale a pena notar que esse é exatamente o mesmo modelo 3D e mesma tecnologia usada no MIRT Ou Mario in real time Em que a Nintendo usava em eventos oficiais e feiras na época Onde o Charles Martinay e às vezes algum ajudante Usavam um aparelho para capturar os seus movimentos faciais E fazer a cabeça do Mario conversar com o público E além disso, se você colocar o CD do jogo em um CD player Ele toca uma música de rap Chamada Practice Makes Perfect É, só mencionando Enfim Mas tirando isso, é exatamente o mesmo jogo da versão de disquete Ok Agora, eu vou fazer um desabafo aqui Eu normalmente digo que o Super Mario World foi o primeiro jogo do Mario em que eu joguei e zerei E isso é verdade Ele foi o primeiro jogo do Mario que eu joguei pra valer e que me fez ficar apaixonado pela série E esse daí foi o meu primeiro e último jogo que eu joguei do Mario que eu me lembro, tá ligado? Nem o Mario Kart eu já cheguei a jogar, tá ligado? Porém, antes mesmo de jogar o Super Mario World Eu tenho memórias anteriores de jogar outros dois jogos do Mario O Super Mario Brothers original em um Turbo Game Em uma época em que eu era pequeno demais e não conseguia passar da primeira fase E o outro jogo era o Mario Teacher's Typing É, quando eu tinha uns 5 anos de idade A minha escola tinha esse jogo instalado nos computadores da nossa sala de informática E eu me lembro distintamente que a versão que eles tinham era original de disquete Por causa das imagens estáticas do Mario E também porque se fosse a versão de CD Eu teria trauma até hoje na cabeça do Mario E mesmo nessa época eu já achava o jogo entediante Outra curiosidade é que o jogo recebeu uma continuação em 1996 Também pra Windows e Mac O Mario Teacher's Typing 2 É exatamente o mesmo jogo Só que com menus diferentes Mais opções de customização E vários clipes novos da cabeça do Mario Os clipes desse segundo jogo em particular Se tornaram bem icônicos na comunidade de YouTube Pups Pelo seu grau de absurdidade e idiotice no geral Ah, e a trilha sonora é muito boa Os arranjos do Super Mario World desse jogo São bem melhores e inventivos do que o do primeiro jogo Vale a pena dar uma escutada depois Mas a maior novidade no Mario Teacher's Typing 2 É que ele tem um modo história completo com cinemáticas animadas Onde o Mario deve achar pedaços de uma máquina de escrever Pra poder destruir o castelo do Bouncer Que tem vida própria nesse jogo Por algum motivo E eu honestamente não sei por que elas não se tornaram memes famosos Como as cinemáticas do Hotel Mario Ou a cabeça do Mario desse mesmo jogo Tá bom, elas não tem falas Mas elas são completamente hilárias É como se cada frame dessas animações fosse o seu próprio meme Mario Teacher's Typing pode até ter o seu propósito Mas ele ainda é muito chato, repetitivo, feio e nada divertido Então, ao menos que você queira se tornar o datilógrafo mais rápido do Oeste Esse jogo não vale o seu tempo Ah sim, sim, eu sei o que vocês estão pensando Mas o grande lord dos memes, Hotel Mario Não está em primeiro lugar E eu tenho os meus motivos Caso você nunca tenha ouvido falar desse infame jogo A história bem resumida é que depois da Nintendo desistir de um acordo Pra fazer um adion de CDs pro Super Nintendo com a Sony A Philips obteve a licença pra fazer jogos de franquias da Nintendo Pro seu, então novo console, o CD-i E no final de tudo foram lançados 3 jogos de Zelda e um jogo do Mario pro console Link The Faces of Evil e Zelda The Wands of Gamelon Feitos pela Animation Magic em 1993 Zelda's Adventure pela Viridis Corporation em 1994 E é claro, o Hotel Mario Feito pela Fantasy Factory também em 1994 Mas mesmo sendo feitos por times diferentes Em épocas diferentes Todos os 4 jogos sofreram do mesmo problema A Philips simplesmente queria lançar eles o mais rápido possível Pra fazer o CD-i se destacar entre o público E o resultado foram jogos apressados E considerados até hoje manchas podres na história da Nintendo Mas as suas famosas cinemáticas viraram memes imortais Graças a suas animações bizarras e situações e falas estranhas E muitas vezes sem sentido As cinemáticas foram feitas todas in-game Com sprites em tempo real Dando a elas essa qualidade pixelada amadora Que parece que foi feita no Paint Mas focando no Hotel Mario Ele é frequentemente colocado como o pior jogo do Mario Em várias listas pela internet E olhando o gameplay eu nunca vi motivo pra discordar Afinal, o jogo todo é sobre fechar portas Basta fechar todas as portas na tela antes que os inimigos abram Que você passa de fase Mas é claro, como eu havia me comprometido Eu tinha que jogar o Hotel Mario pra colocar ele na lista E se você pensa que eu fui atrás de um CDI para comprar Você é louco Apesar de existirem as ROMs dos jogos por aí O problema é que o CDI é um console tão fracassado Que as poucas pessoas que se dedicaram a fazer emuladores dele Pararam na metade do projeto Deixando-os incompletos e cheios de problemas Mas depois de fazer pós-doutorado em engenharia reversa na NASA Eu finalmente consegui fazer rodar os jogos de CDI no MAME Ou MAME Seja lá como se fala E jogando o Hotel Mario por um tempinho No início eu nem tava achando ele tão ruim Mas depois de passar tempo suficiente tentando zerar o jogo Os problemas ficaram bem evidentes Como eu disse, o jogo foi apressado E isso fica bem aparente na sua dificuldade nada balanceada O jogo é simplesmente injusto muitas das vezes Com posicionamento de inimigos aleatório E com controles que, apesar de funcionarem Podiam ser bem melhores Acredite, esse jogo vai te dar um ódio mortal pelas Wigglers Apesar dos hotéis diferentes do jogo darem uma variada nas coisas Com suas próprias gimmicks O jogo ainda se torna bem repetitivo Afinal, é só fechar portas O jogo deixa bem claro que a Nintendo não participou dele Por uso de decisões estranhas Como o super cogumelo se azul Você ter que apertar os dois botões ao mesmo tempo Pro Fire Mario soltar bolas de fogo E você ganhar um one-up a cada 30 moedas ao invés de 100 Apesar disso, o art style diferente Notável em certos inimigos Não é necessariamente ruim E o jogo até que é meio bonito em algumas partes E tem um certo charme Note que eu estou falando dos gráficos do jogo As cutscenes são outra história Pode parecer que eu estou defendendo demais o Hotel Mario Mas não se engane Ele é ruim Bem ruim Só não é ruim o suficiente pra estar em primeiro lugar O conceito dele é até que interessante Eu acho que se ele fosse lançado uns anos antes E fosse mais polido Melhor balanceado E feito pela própria Nintendo Ele até poderia se tornar um joguinho estilo arcade bem legal O problema é que esse com certeza não era o jogo next gen Que as pessoas estavam esperando jogar em seus grandiosos novos consoles à base de CD E mesmo que fosse Ele ainda precisava melhorar muito em várias áreas Mas agora A trilha sonora tirou um bom proveito de ser um jogo de CD Não dá pra contestar que memes à parte Ela é maravilhosa Algumas pessoas até defendem o Hotel Mario Como um dos jogos menos piores do CD E apesar da sua recepção negativa E falta de qualidade geral Eu até consigo entender e concordar com esse ponto de vista Já os jogos de Zelda Não percam o seu tempo Sério Eu joguei eles também E eu posso garantir que eles merecem cada xingamento e crítica que eles recebem Bem Pelo menos o Link Defensas of Evil e o Zelda The Wands of Gamelon O Zelda's Adventure é aparentemente tão mal feito que ele nem rodou no emulador E pelo que eu li Dependendo do seu console Ele nem ao menos funciona em alguns CDIs de verdade Mas se teve algo que nós podemos aprender com o CDI É que nem tudo que é novidade É necessariamente bom Afinal É verdade Vocês sabem o que dizem Quero ver o primeiro lugar Eu honestamente nem tenho muito o que dizer Se você não conhece esse jogo Eu não lhe culpo Pois esse é um dos jogos mais obscuros do Mario Isso que vocês estão olhando É gameplay do jogo Super Mario Brothers and Friends When I Grow Up Lançado pro D.O.S. em 1992 Pela Matic Software O jogo é apenas um enorme livro de colorir Com 30 desenhos diferentes Pra você preencher com cor A ideia é ensinar as crianças Tipos diferentes de profissões E por isso Cada ilustração mostra o Mario e sua turma Com profissões diferentes Cada desenho Também tem a sua própria descrição Explicando a função da profissão demonstrada E o jogo é somente isso Porém Por ter sido feito em 1992 E pro D.O.S. Ele não envelheceu muito bem Apesar da paleta de cores Aparentemente limitada Você na verdade Pode misturar as cores Para criar qualquer uma Das 256 disponíveis no D.O.S. E isso até faz com que você possa colorir Os desenhos com cores bem variadas Apesar dos traços ainda serem extremamente pixelados Graças às limitações do sistema E os desenhos ICs são bem consistentes Alguns são legais Outros são mais ou menos E alguns são simplesmente simples demais A grande variedade de personagens E inimigos do Mario nos desenhos É bem vinda E até mesmo o Link E alguns inimigos do Zelda 2 Estão presentes em alguns dos desenhos Mas mesmo assim A grande maioria é simplesmente É Sem contar nos traços inconsistentes Como eu disse Quer dizer Um dos desenhos mostra o Bowser Com seu design normal dos jogos Mas outro mostra ele Usando seu design Dos desenhos animados da Dick Como eu disse Nada de consistência Entre os desenhos O jogo é inofensivo E é até ok Considerando que ele foi feito Em uma época em que a internet Ainda não existia E muito menos jogos em flash Pra colorir Você não encontra ele Em muitas listas de piores jogos Até porque ele não é necessariamente ruim Ele pode ter sido bom pra época Mas em retrospectiva Ele é só um livro de colorir genérico Meu Deus do céu Mas como a lista está baseada Nos jogos em que eu menos gostaria De jogar de novo Apesar dele não ter nada de errado Simplesmente não há muito o que fazer aqui Ah, e o jogo não tem som Nenhum som mesmo Nem música Nem efeitos sonoros Ele é completamente mudo Nossa, nesse caso Você ia ter que deixar De segundo plano aí O YouTube da vida Com a música que você gosta Pra poder fazer isso aí Sem morrer de teste, tá ligado? Se bem que esse jogo aí Ele é basicamente Pra criança mesmo, né? Dá pra ver que é pra criança Tá ligado? Pra poder aprender a colorir e tal Isso aí seria um bom pro meu filho Talvez quando ele Quisesse já aprender A mexer no computador Talvez, quem sabe No futuro Mas, caraca, mano Sem música nenhuma É um negócio chato, bicho Meu pai Ué, botaram... É um negócio chato, bicho É um negócio chato, bicho É um negócio chato Mario, onde você está? É o Atari Mario Brothers Com Mario De Donkey Kong Seu irmão Luigi E muitas pessoas loucadas E é duas vezes o divertido Quando dois jogam em uma vez Porque você precisa Com toda a ajuda que você puder Mario, onde você está? Eu já pensei que esse cara Era o Mario Então ele está chamando o Mario Então não é ele Que atuação, gente Mario Brothers Ah sim Mario Brothers De Atari Apesar da Nintendo Ter feito suas próprias versões De seus famosos jogos de arcade Como Donkey Kong E Mario Brothers Pro Famicom Em 1983 Elas só chegariam ao ocidente Junto com o Nintendo Entertainment System Anos depois Em 1985 Portanto A Nintendo of America Cedeu a licença Para outras empresas Fazerem versões De seus jogos de arcade Para computadores caseiros E videogames da época Como o Atari Por exemplo Então você sai da loja Depois de comprar O Mario Brothers Pro seu Atari 2600 Liga o jogo E se depara com Isso explica o porquê Deles terem mostrado A versão do Atari 5200 Do jogo no comercial Olha só pra isso Os canos são simples quadrados O bloco Paul É um simples retângulo As moedas são gráficos Bugados de cores aleatórias Se a versão oficial Da Nintendo Pro NES Não conseguiu Ter os mesmos gráficos Da versão de arcade Não ia ser o Atari Que ia conseguir Afinal Ele é o Atari 2600 Tudo no console é assim Mas ainda existem jogos Pro console Com gráficos melhores E considerando Que esse jogo Foi lançado No final da vida Do sistema Não dá pra negar Que ele poderia sim Ser um pouco Mais bem trabalhado Mas eu não tô reclamando Ou implicando Com gráficos De um jogo de Atari Eles já são de se esperar O problema mesmo É o gameplay É de se imaginar Que o hardware Inferior de 4 bits Do Atari 2600 Não suportaria As físicas complexas Do pulo e movimentação Do jogo de arcade Em 8 bits E você estaria correto Não sei se é por causa Das limitações do Atari Ou se é por incompetência Do programador Mas o jogo Não controla bem Como os outros portes E a física E velocidade Dos objetos É uma bagunça Até dá pra jogar Até dá pra jogar Depois que você se acostuma Mas o resultado final É um jogo Que parece querer Mais imitar O Mario Bros. Original Do que ser uma boa Versão dele Pra consoles caseiros Não é um caso Tão grave Quanto o port do Pac-Man Pro mesmo console Mas ainda é um jogo Feito às pressas Que não agradou Os jogadores Mesmo tendo em mente As limitações do Atari E tem gente Que ainda reclama Da versão de NES Só por ela não ser 100% igual De arcade É, não tem jeito O port de NES É excelente E chega bem perto Mas a única maneira De jogar uma versão Do Mario Bros. 100% fiel A original de arcade É jogando o original Agora Se for pra eu escolher A melhor versão Do Mario Bros. Independente de ser Fiel ao original Ou não Eu escolho Sem dúvida nenhuma A versão de GBA Presente no jogo Super Mario Advance Eu gastei mais horas Da minha vida Nessa versão do jogo Do que eu gostaria De admitir Tá maluco Mas sacanagem Aí você compra uma parada Achando que vai ver Um negócio bonitinho Chegando alto Vem um cocô daquele Mano Fala sério Ai ai Terceiro lugar Donkey Kong Junior Math Ok Muitos de vocês Podem considerar isso Uma trapaça Por ser tecnicamente Um jogo do Donkey Kong Na verdade O Mario nem aparece Ou é mencionado Nesse jogo Mas ele é de uma época Em que Mario e Donkey Kong Eram basicamente A mesma franquia E além do mais Eu tenho que aproveitar A oportunidade Pra falar desse jogo Se não Quando eu falaria dele O jogo foi lançado No início da vida do NES Em 1983 No Japão Mas só chegou no ocidente Em 1986 Um ano depois do lançamento Americano do console Ele é basicamente Uma versão modificada Da versão de NES Do Donkey Kong Junior Com o intuito de ensinar Matemática às crianças E apesar de ser apenas Uma versão hackeada Do DK Junior Ele é qualquer coisa Exceto divertido Ele contém dois modos No primeiro Temos versões fácil e difícil Ou jogo A ou jogo B Pra escolher no menu Onde você deve escrever A conta que gera o resultado Que o Donkey Kong está segurando Usando os números E sinais na tela E no segundo modo Você simplesmente escreve O resultado da conta Que o DK propõe Algo pra se notar É que o jogo tem suporte A multiplayer simultâneo Nos primeiros modos Onde o segundo jogador Controla uma versão rosa Do Donkey Kong Junior Ele claramente É apenas um meio Pro jogo ter multiplayer E obviamente não é canon Mas ainda assim Ele é um dos personagens Mais obscuros do Mario Exatamente por esse motivo Mas mesmo com dois modos De jogo O jogo é só isso Fazer contas de matemática E sim É tão chato Quanto parece Mesmo que você goste De matemática É difícil gostar do jogo Exatamente porque Falta esse elemento Jogo nele O jogo é tão divertido Quanto escrever problemas Matemáticos aleatórios Em um papel E resolvê-los Na verdade A experiência que você Vai ter jogando É praticamente a mesma Que fazer isso Donkey Kong Junior Math Foi massacrado Pelos jogadores E pela crítica E o seu fracasso Resultou na Nintendo Cancelando a linha De jogos educativos Pro NES E enquanto a própria Nintendo japonesa Decidiu não fazer Mais jogos educativos A Nintendo of America Não se importou Em licenciar as suas franquias Para third parties Fazerem mais jogos educativos Com seus personagens No futuro Falando nisso Número 2 agora Desenvolvido em 1994 Pela software Two Works A mesma empresa Que nos trouxe Mario Smith E Mario's Time Machine A série Mario's Early Years É provavelmente O tipo de jogo educativo Mais básico Que alguém pode fazer Esses jogos Foram feitos Para crianças pequenas Tipo Bem pequenas A série conta com 3 jogos Sendo eles Mario's Early Years Fun with Letters Que ensina as crianças Sobre letras e palavras Mario's Early Years Fun with Numbers Que ensina como a contar E outras coisas sobre números E Mario's Early Years Pre-school Fun Que ensina coisas básicas Da pré-escola Como formas geométricas Cores E animais Todos os 3 jogos Foram lançados No mesmo ano Para ambos Super Nintendo E DOS O gameplay é idêntico Independente do jogo Que você escolher Você apenas seleciona As coisas na tela Enquanto uma voz irritante Diz o que elas são O Luigi ali embaixo Representa o que os jogadores Preferiam estar fazendo Mas se você clicar nele É iniciado um desafio Onde a voz te fala Para selecionar Uma das opções corretamente E os 3 jogos São só isso A única diferença É que cada um Tem um tema diferente E por conta disso Atividades levemente diferentes Você pode ver tudo Que cada jogo oferece Em menos de uma hora As músicas variam Entre remixes Das músicas do Super Mario World E de músicas infantis De domínio público E apesar de usarem Sprites do Super Mario World Pro Mario Pro Luigi Pro Yoshi Os gráficos do jogo São bem consistentes E muitas vezes Malfeitos e amadores Como esse gráfico Do Yoshi de frente Por exemplo Ou então Essa Pete Que viu coisas E é claro Tem as vozes ridículas Do jogo A dublagem nos jogos Antigamente Não interessa Se era japonês Inglês Era uma mó merda E a gente achava Mó da hora Não caraca Tá tendo som A gente achava Mó barato Pelo menos na época Que eu jogava Assim que tinha esse estilo De jogo Assim mais sem gracinha Tá ligado É que eu sou Meio velho Tá ligado Mano Era uma coisa assim Que a gente falava Caraca Manila A gente tá ouvindo Mas depois vai passando Uns anos A gente vai ouvindo Como que o negócio Era feio Bicho Tá ligado Tudo bem que eu não entendo Inglês Mas caraca Coisa horrorosa Meu pai Porque afinal de contas Isso não vai ficar irritante Depois de ouvir isso Durante o jogo inteiro Eu sei que é só o Super Nintendo Usando samples diferentes Para formar frases Mas acredite ou não As falas são feitas Do mesmo jeito Na versão de PC Falando nas versões de PC Dos jogos Eles tem uma apresentação Gráfica ainda pior Apesar dos sprites maiores Essa versão consegue ser Ainda mais inconsistente Mano Esse Mario aí Parece que ele tá fumado O olho dele Azusaço Mano Todo azul Esquisito Geralmente fica vermelho Mas tudo bem Algumas partes usam sprites Do Super Mario World Como na versão de Super Nintendo E outras reutilizam gráficos Da versão de PC Do Mario is Missing É agora nós sabemos Como a Peach ficaria naquele jogo Pena que os fãs nunca desenharam Uma versão Weed dela Como fizeram com o Luigi O Mario e o Yoshi Mas talvez isso seja pro melhor E não só isso Mas os personagens Nos desenhos grandes de fundo Estão ridiculamente off model Olha só pro Mario Na versão de PC dessa cena E compare com a versão de Super Nintendo Ou então nessa outra parte Onde eles claramente traçaram por cima Do artwork da Peach Do Super Mario Brothers Super Show Na versão de Super Nintendo Todos os personagens Se parecem de acordo Com seus designs oficiais É como se a Nintendo Tivesse cismado Em fazer o Mario E os outros Parecerem autênticos Nas versões de seu próprio console Eles com certeza Não iam querer desenhos Daquela qualidade No Super Nintendo Junto com os outros jogos do Mario Na verdade Isso afeta até as capas dos jogos Nas capas de PC O Mario foi claramente desenhado Por outro artista Enquanto nas versões de Super Nintendo Parece mais com algo Que a Nintendo desenharia Ainda assim Apesar de ser mais mal acabado As versões de PC dos jogos São maiores E oferecem mais coisas Para se fazer Não que isso seja necessariamente bom Os jogos ainda são só aquilo Que eu disse Algumas pessoas podem até dizer Que eu não devia pegar pesado Com jogos feitos Para crianças tão pequenas Mas isso não é desculpa Para eles serem tão rasos Em conteúdo E tão cafonas Em execução A única coisa Que eu posso dizer É que não tem como negar Que a caixa dos jogos Deixa bem claro Que você vai receber um jogo educativo Para crianças na pré escola Desde o nome Até as imagens usadas na capa Não tem como comprá-lo por engano Pensando que será um novo jogo tradicional do Mario De qualquer maneira Independente do público alvo A trilogia Mario's Early Years Ainda são facilmente Um dos piores jogos do Mario E com certeza Merecem entrar na lista Em uma posição tão alta Mas o que pode ser pior Do que jogos educativos mal feitos E praticamente sem conteúdo nenhum Qual que é? Para isso vamos ao número 1 da lista O que eu considero ser o pior jogo do Mario De todos os tempos Ih, rapaz Qual que é? Ih, rapaz E a Software 2 Works Ataca novamente Sabe? Enquanto eu maratonava Por todos esses jogos tediosos e frustrantes Eu pensei que Mario Smithing E Mario's Time Machine Até ficariam bem altos na lista Mas eu não imaginava Que depois de jogá-los por inteiro Eu os colocaria logo em primeiro lugar Caso vocês já não conheçam Esses famigerados jogos Eu vou explicar como eles são Começando pelo Mario Smithing Mario Smithing foi lançado em 1993 Para PC, NS e Super Nintendo Com o objetivo de ensinar geografia Nesse jogo O Bowser constrói um castelo na Antártida Com o plano de usar secadores de cabelo Para derreter o local E inundar todo o planeta Sim, é uma história ridícula Mas esse é o menor dos problemas do jogo Mario e Luigi vão até o castelo Mas o Mario acaba sendo sequestrado pelo Bowser E agora o Luigi tem que resgatá-lo Pois é Esse tecnicamente foi o primeiro jogo Em que o Luigi é o protagonista Vários e vários anos antes o Luigi's Mansion Mas como a Nintendo não participou da produção do jogo E ele nunca lançou no Japão Quase ninguém o considera No castelo do Bowser Tem várias portas que te transportam Para várias cidades de países diferentes do mundo real Como Nova York, Paris, Roma, Tóquio E até mesmo Rio de Janeiro Olhando a versão do Super Nintendo Que utiliza gráficos do Super Mario World Para os personagens principais Isso pode até parecer mais uma ótima aventura convencional Da série Mario Mas não se engane O gameplay é completamente diferente E assim que você começa a jogar Você nota que os Koopas não te dão dano Você ainda pode pular em cima deles para derrotá-los Mas tirando isso você passa direto por eles Para comprar os secadores de cabelo O Bowser mandou os Koopas roubarem Artefatos importantes das cidades do jogo E o seu objetivo é derrotar todos os Koopas de cada cidade Para que eles soltem um saco com um dos artefatos roubados Alguns dos artefatos fazem sentido Como a Mona Lisa, por exemplo Mas aí tem outras coisas como o ponteiro do Big Bang O telhado da Capela de Sistina E um bondinho do Pão de Açúcar Como é que essas coisas cabem dentro de um saco? Quer algo pior? Que tal o King Kong? Sim, o King Kong Como ele cabe em um saco? Porque eles iriam querer de volta o King Kong Como isso ensina geografia se o King Kong nem ao menos existe de verdade? Enfim, depois de derrotar todos os Koopas E falar com os NPCs para obter informações da cidade E decorar páginas inteiras de jornais com essa tendente Que na versão de Super Nintendo reúsa o sprite da Princesa Peach do Super Mario World Você deverá responder todas as perguntas que ela fizer corretamente Para poder devolver os artefatos Daí você volta para o castelo do Bowser e poderá ir para a próxima cidade E esse é o jogo Andar em linha reta por ruas vazias Falar com os mesmos 5 NPCs Decorar jornais Dutar com culpas que não te machucam Responder perguntas E repetir a teaser ao jogo O jogo é mais ou menos igual independente da versão que você joga A versão de DOS tem gráficos novos com sprites maiores O que seria bom Caso eles tivessem contratado um bom designer gráfico Os personagens estão extremamente off-model Tanto que o sprite do Luigi dessa versão do jogo Dê origem ao meme do Weed O que é o Weed, você pergunta? O que que é? Quem vivenciou o meme na sua época lá por 2008 ou 2009 sabe do que eu estou falando É complicado explicar o valor de memes antigos De qualquer forma, essa versão de PC é a versão original do jogo E a mais completa também Com mais funcionalidades no gameplay e mais lugares para visitar Do que suas versões posteriores de Super Nintendo e NES Cerca de um ano depois foi lançada uma segunda versão de PC Em CD-ROM ao invés de disquete Chamada de Mario Smiths in Deluxe Ela é igual a versão original de DOS Mas adiciona algumas melhorias em certas partes Além de dublagem para todos os diálogos do jogo E pode apostar que ela é péssima Eu acho que você fez uma corrida errada em lá Ei, essas paredes não são tão altas quando você chegar perto Nossa, eu acho que eu faço um arranjo melhor em um piano Sem saber nada de piano, tá ligado? Meu Deus do céu, coisa errada Isso faz isso Eu vou entrar Além da ponte de Golden Gate Os carros de cable são as estrelas Bem, eu levei o carro de cable na Play Street O GRIPSMAN kept saying Where the bell is my home Olá, Luigi Mayor Frugnitz aqui Tudo bem, eu prometi que eu aprendi meu leço Não enviando um cop para fazer um emprego de trabalho Oi, Luigi Eu overheard Bowser Domingo a Cougar Eu tenho que ir para fazer um emprego de trabalho Sim, bem, você tem que responder algumas perguntas Antes que eu pudesse assimilar seu artefato Olá, Sr. Luigi Você poderia me perguntar algumas perguntas primeiro? Eu tenho que garantir que você é o real Luigi Nós estamos recebendo um monte de pesquisa de pesquisa Meu Deus do céu, socorro Oh, obrigado, Luigi Nós estamos olhando todo o mundo O que é que eu falo desse jeito? Ai, Luigi Eu... Oh, oh, oh Oh Eu, hein? Blau 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 E tem gente que ainda reclama das vozes do Hotel Mario Já o jogo de NES é uma versão ainda menor e mais simplificada do jogo Também utilizando gráficos baseados no Super Mario World como a versão de Super Nintendo E parece que o nosso texto de nata favorito Bouncer passou por uma cirurgia plástica mal sucedida Como era de se esperar essa versão tem bem menos cidades e perguntas O que não é necessariamente uma coisa ruim se você parar para pensar A versão de NES por ser a mais fraca pode parecer a pior Porém, se você olhar por um outro lado A versão de PC, exatamente por ser maior e mais complexa Pode ser ainda mais chata e entediante Enquanto a versão de Super Nintendo é um meio-terro Decidir qual é a pior versão do jogo é como escolher o próprio veneno E é claro que o Mario Smithing teve uma continuação em menos de um ano depois O Mario's Time Machine Que tenta ensinar história ao invés de geografia E segue o mesmo esquema de seu antecessor com versões para NES, Super Nintendo e duas versões para PC Aqui o Bowser usa uma máquina do tempo para roubar vários artefatos importantes de períodos e lugares diferentes da história humana Para colocar em um museu no seu castelo O Mario nota que se ele não fizer nada isso afetará a história para sempre E usa a máquina do tempo do Bowser para devolver os artefatos aos seus donos e lugares devidos em suas épocas do tempo O gameplay é parecido com o do Mario Smithing, mas é um pouco diferente Primeiro você escolhe o objeto que você vai devolver e usa a máquina do tempo para escolher o lugar e o ano que você quer ir Daí você entra em um minigame de surf onde você deve coletar cogumelos e entrar em um buraco para voltar no tempo O problema é que você tem que escolher manualmente o ano número por número e até pode selecionar se o ano é antes ou depois de Cristo Além do lugar que você quer ir Isso te dá literalmente milhares de possibilidades diferentes Mas é claro que só existem umas 20 combinações dentro do jogo Então você tem que saber exatamente quais são esses lugares e essas datas Pois se você escolher uma combinação que não existe no jogo Você ainda tem que fazer um minigame de surf E só depois que você descobre que esse lugar não existe e volta para o museu do Bowser Pelo menos o jogo te diz a data e o local que você deve devolver o item Se você apertar o botão R depois de pegá-lo no museu Depois de chegar no local desejado O resto do jogo é só andar por aí, conversar com as pessoas da cidade, falar com algumas figuras históricas Responder questionário após questionário e devolver o item ao seu local devido Repita isso até zerar o jogo e temos mais tédio garantido Assim como Mario Smith, sim, a versão de PC é a versão original e mais completa do jogo E ela também recebeu um relançamento em CD chamado Mario's Time Machine Deluxe Que mais uma vez adiciona algumas melhorias ao jogo e, é claro, dublagem para os diálogos A versão de NES é mais diferente das versões de PC e Super Nintendo dessa vez Ela tem mais ênfase em plataforma e o minigame de surf foi substituído por um minigame parecido com o Mario Brothers de arcade E apesar do jogo não ser um oceano de informações e questionários Você ainda tem que levar os objetos em seus lugares corretos no tempo Mas essa versão do jogo é bem menor Se você souber o que estiver fazendo, é possível zerar ela em menos de 20 minutos Mas depois de tudo isso, o que eu posso dizer é que Mario's Missing e Mario's Time Machine são um porre Jogar eles até o final conseguiu ser uma tarefa mais chata e entediante do que todos os outros jogos da lista Eu simplesmente não consigo achar praticamente nenhum aspecto deles que seja divertido ou cativante A única coisa nesses jogos que eu não achei terrível foi a música A trilha sonora das versões de PC e Super Nintendo de ambos os jogos contém arranjos dos temas do Super Mario World baseados nos locais que você visita E apesar da qualidade do som variar entre o Super Nintendo e o PC, os arranjos são bem interessantes e vale a pena dar uma escutada nele se você é um fã do Mario Já as versões de NES usam músicas originais com alguns remixes do Mario aqui e ali As músicas até que são boas no geral, mas algumas delas foram mal programadas e são bem estranhas por causa disso Mas tirando isso, não dá pra elogiar os jogos Ambos são igualmente chatos Tudo que você faz neles é andar, responder perguntas e andar ainda mais Meu Deus E o único desafio deles é ver se você aguenta jogar essas jatices até o final Até mesmo o Hotel Mario O Mario Teach's Typing E o Donkey Kong Junior Math Por mais ruins, chatos e repetitivos que sejam Todos tem um gameplay dinâmico pelo menos E eu sei que o Mario's Early Years é tecnicamente pior e tem menos conteúdo Mas pelo menos ele tem vozes idiotas pra você rir de alguma coisa E são apenas joguinhos bobos e descontraídos pra crianças pequenas Mas o Mario's Missing e o Mario's Time Machine Eles vão só dever de casa disfarçado de jogo Com nenhum gameplay ou algo interessante pra te fazer querer jogá-lo Ou aprender alguma coisa E é exatamente por causa disso De serem os jogos mais chatos e entediantes que eu joguei ao fazer a lista inteira Que eu estou colocando ambos Mario's Missing e Mario's Time Machine em primeiro lugar Eu sei que já é a segunda vez que eu dou empate como primeiro lugar em uma das minhas listas Mas realmente Mario's Missing e Mario's Time Machine são varinha do mesmo saco E é quase impossível decidir qual é o pior dos dois E é uma pena, pois o conceito dos jogos até que tem bastante potencial E de qualquer maneira, ser educativo não é desculpa pros jogos serem tão ruins Não tem problema em querer fazer um jogo educativo Mas pra isso você tem que ter um jogo E toda essa monotonia faz com que seja chato jogá-los e muito mais chato ainda aprender com eles Isso é, se você ao menos considerar eles educativos Já que eles meio que te forçam a decorar textos e saber as respostas mais do que te ensinam Sem contar que, aparentemente, eles contém vários erros de história e geografia Que são as próprias matérias que eles tentam te ensinar Quantos erros exatamente? Bem, eu não sou nenhum expert pra verificar tudo Mas são erros o suficiente pros dois jogos terem enormes listas completas de erros na Super Mario Wii E quando os próprios jogos falham no seu propósito Eu acho que o primeiro lugar fica mais do que merecido E mesmo que não tivessem erros, os jogos ainda foram os que eu mais fiquei entediado de todos esses jogos da lista Eu tive que ter muita perseverança pra simplesmente continuar jogando eles até o fim contra a minha vontade São os jogos do Mario que eu mais odeio E aqueles que, com certeza, eu não quero mais jogar Esse vídeo deu um trabalho inacreditavelmente absurdo de se fazer E ficou meses e meses em produção Então, por favor, se você gostou do vídeo Dê um like nele Compartilhe com seus amigos pra ajudar a espalhá-lo E se inscreva no canal caso não seja inscrito Espero que tenham gostado do vídeo Eu sou o Nintendo Fan E até a próxima Vamos junto, cara Sucesso aí Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom, gente, tá aí Esse daí foi o Nintendo Fan Trazendo para nós os 15 piores jogos do Super Mario Já vou deixar meu like aqui pro cara E me inscrever no canal dele E se vocês quiserem mais vídeos dele aqui É só vocês deixarem aí nos comentários Pra gente ver juntos É um vídeo de 2018, mano E, cara, realmente foi muito bem produzido Como eu falei pra vocês no início Eu não sou um super fã da Nintendo Ou seja, eu não joguei todos os jogos da Nintendo O único que eu me lembro de ter jogado foi o Super Mario World 3 Tá ligado? Que foi o único que eu zerei Inclusive eu zerei no celular Pra vocês terem noção Não foi nem no console Mas eu tenho que concordar com o cara Que são jogos muito ruins Esses últimos, então, realmente fizeram os zoos Aos seus lugares respectivos nessa lista Agora esse último aí sobre história Eu tenho certeza que eu levaria um pau Porque eu sempre fui ruim Muito ruim em história no colégio Era uma das matérias que eu mais odiava fazer E ver isso dentro de um jogo Com certeza não seria nem um pouquinho atrativo pra mim Ainda mais sabendo que ele não é totalmente assertivo Sendo que ele mesmo tem vários erros E, enfim, né Que ele tenta que você aprenda Mas, enfim, tá tudo errado Como é que tu vai aprender? É verdade Bom, gente, eu não tenho muito o que falar Como eu falei pra vocês Eu não tenho tanto conhecimento de Nintendo Não são todos os jogos de Nintendo que eu joguei, tá bom? Foi basicamente esse vídeo aqui Realmente eu não tive muito o que falar Peço até desculpas pra vocês em relação a isso Mas eu curti pra caramba aqui o vídeo desse rapaz A narração dele é muito boa A edição dele também é muito boa E, bom, por isso eu me inscrevi também E deixei o like aqui Como eu falei, se vocês quiserem mais vídeos dele aqui De uma coisa que talvez Vocês sabem Ah, Alexandre, já que você jogou o número O Super Mario 3 Ele fala... Tem um vídeo que ele fala sobre Então, beleza Bota lá que de repente eu possa ver E talvez eu vou saber falar um pouquinho mais Sobre o jogo que ele vai apresentar, tá ligado? Pelo visto aqui ele só vai falar sobre coisas de Nintendo Mas já tô deixando pra vocês adiantado Que Nintendo não é meu forte, tá ligado? Eu nunca tive esse console E nem nunca joguei todos os jogos deles, tá ligado? Link desse vídeo estará na descrição Espero que vocês tenham curtido meu reaction Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos E por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora Talvez vocês deixaram passar E também dá uma olhada no meu segundo canal O link tá na descrição Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu